Mudou tudo, hein, gente? Nas últimas horas o público parece que mudou de opinião. A gente tá vendo aí quem é que tá nesse paredão, a Gessilane ou o Rodrigo também enfrentando esse paredão e a Natália, que tá na sua segunda berlinda. Pois é, gente. No começo o público tava dividido, né? Se tirava a Natália ou o Rodrigo. No entanto, nas últimas horas o que a gente começou a ver foi uma revolução. Então, inicialmente, só as enquestas das redes sociais estavam privilegiando o Rodrigo e, né, tirando a Gessilane. No entanto, gente, do início da tarde pro início da noite dessa segunda-feira, a gente começou a ter um movimento de mudança. E agora, gente, também uma atitude da Globo pode contribuir pra que a Gessilane seja eliminada, tá? A Globo tomou uma atitude que tem até em relação ao horário do Big Brother Brasil. Vai começar super tarde, ou seja, vai dar mais tempo pro povo votar. A gente vai mostrar pra você todas as enqueques, assim, importantes. Ah, também a do Votalhada, que traz um resumão. Mas eu queria falar um negócio que aconteceu agora há pouco, gente, com o Rodrigo, né? O Rodrigo, que ele tá chamando, né, pro jogo e já disse que vai arrumar uma treta com o Arthur a guiar. A gente vendo aí o Arthur que se salvou dessa berlinda ao fazer aquele voto certeiro, né? No momento em que ele tava todo aberto, ao votar na Gessilane. Agora, gente, o Rodrigo, ele garante que se tivesse o poder de escolher quem deveria estar com ele no paredão, essa pessoa deveria ser o Arthur. E olha só o que ele disse no quarto, destaque dado pelo próprio site do Big Brother Brasil. Rodrigo declara que queria estar no paredão do BBB22 com o Brother e dispara. Caráter dele foi duvidoso. Eu queria muito ir com o Arthur a guiar, porque eu sei o que ele fez aqui. Eu sei que o caráter dele foi duvidoso. Então eu queria muito ir com ele. E aí, gente, o que ele chama de caráter duvidoso foi o fato do Arthur ter votado justamente na Gessilane na votação aberta. E aí eu não entendi muito qual foi a dele ao utilizar esse argumento. Já que todo mundo, né, gente, que entra num jogo como o próprio Big Brother Brasil é, né? Todo mundo tem que evitar ao máximo ir para o paredão. Mas mesmo com esses momentos duvidosos do Rodrigo, a gente começa a ver uma mudança nas votações. Por exemplo, aqui no próprio TV News Noir, a gente tem uma votação aberta lá aqui no canal. E nas redes sociais vocês vão ver que a Gessilane está saindo com uma ampla vantagem dos votos. A gente tem aqui a Jessi saindo com 49% dos votos na enquete do TV News. A Natália com 23% e o Rodrigo com 28%. Peguei outro canal aqui grande, que é o Web TV Brasileira, lá da Tati e do Celo. Parabéns aí para eles. Beijão para o casal. Sempre bombados. E aqui a gente tem a Gessi saindo com 58%, a Natália com 16% e o Rodrigo com 26%. Mas, gente, daqui a pouco a gente vai mostrar para você a chamada média ponderada, porque é importante, gente. Porque pega os votos das ricas sociais, também os votos dos saicos e chega aí a um panorama. Mas, no início da boa, é que parece que o Rodrigo tem grandes chances de se safar. Isso porque, gente, a Globo fez uma mudança de última hora, tá? Inicialmente, a Globo ia exibir o Big Brother Brasil mais cedo amanhã. Mas, por conta dessa divisão dos votos, o horário foi alternado. Segundo as informações que chegam aqui para a gente, o programa de amanhã vai ser exibido a partir das 11h30. Quando, normalmente, a gente já saberia até quem teria saído da casa. Isso pode ajudar muito nessa reviravolta e privilegiar bastante o Rodrigo. Porque, na votação, pelo que a gente sabe, assim, dos bastidores, o Rodrigo teria sido começado a ser muito votado contra. Contra ele, né? Para ele sair. Só que começou todo um movimento na Globo, Ana Maria Braga falou. A própria Ana Clara usou as ricas sociais para falar. A Dani Calabresa pedindo para o público, basicamente, deixar o Rodrigo argumentando que ele ia fazer o jogo ferver. E que esse programa estava muito morno, né? Muito frio, na verdade. E amanhã, o Big Brother Brasil vai começar após o jogo da seleção brasileira. Às 11h30, deve acabar meia-noite e meia, uma hora da manhã. Ou seja, vai ter tempo de sobra para o público votar e deve bater todos os recordes de votação. Mas, ainda falando sobre enquete, gente, que a gente tem. Essa enquete, que é muito conhecida, né? Que é do portal Ignoticias UOL. Está aí na tela para você. Aqui, a gente ainda vê o Rodrigo saindo. E chama a atenção como está diferente, tá, gente? Os resultados dados pelos principais portais do Brasil. E as enquetes de redes sociais. Aqui no UOL, que está com 138 mil votos, é voto pra caramba. A gente tem a Gessilane saindo com 24,08. A Natália com 35,09. E o Rodrigo com 40,82. Às vezes, gente, acontece do UOL errar. Até acontece. Mas, no geral, a verdade que você acredita, ele acerta. E o que está me espantando muito é essa diferença, gente. No UOL, a diferença entre o Rodrigo e a Gessilane é de 20%, quase. São 16% aí entre ele e ela. 16% é muita coisa, gente. É muita coisa. Ela, inclusive, aparece aí como a menos votada pra ser eliminada. Se a gente vai pro Notícias da TV, a coisa aparece um pouco mais equilibrada. E aqui a gente tem uma novidade, né? Porque, até então, a gente tem que falar só da Gessi e do Rodrigo. Porque, na minha opinião, deve ficar aí entre eles. Mas eu posso errar. Mas essa enquete traz aqui a Natália como a possível eliminada do programa, né? A Natália, a gente lembra, está enfrentando o seu segundo paredão. Pra mim, não vai acontecer isso. Mas a enquete do Notícias da TV, que é um site bem grande, do Daniel Castro, traz aí a Gessilane com 26,6% dos votos, a Natália com 39,72% dos votos e o Rodrigo Mussi com 33,68%. Ou seja, sairia, caso valesse aí essa enquete, a Natália. Aí peguei também o Fuxico, que também traz a saída da Natália. Ou seja, alguns portais também estão trazendo a possível saída da Natália. É importante a gente ver que você que está assistindo o programa, gente, tem que votar, hein? Independente de quem você quer que fique ou que saia, vai dizendo aí. É o Rodrigo? É a Natália? É a Gessilane? Vai dizendo nos comentários. Mas, independente disso, tem que votar. Porque a gente está vendo que está tudo confuso. Poucas vezes eu vi as enquetes tão confusas assim e trazendo resultados tão diferentes. Lembrando a você que se inscreveu no canal, clicando no botão da inscrição e me siga. Ah, também no Instagram. Arroba Jornalista Fernando Borges. Ah, isso aqui é legal, hein, gente? Isso aí que piscou aí para vocês rapidamente é o Votalhada, que traz aí um resumão das principais enquetes a respeito do Big Brother Brasil. Vamos ver, então, como é que está a mediana, a mega dos sites, portais, etc. Olha só. Gessilane nos sites está saindo, segundo aqui essa média, com 49,24% dos votos. Natália com 25,39% e o Rodrigo com 25,36%. No YouTube, a Gessilane está saindo com 39,28%. A Natália tem 17% e o Rodrigo tem 33,72%. Quando a gente considera os dados do Twitter, aí temos uma mudança com o Rodrigo saindo bem mais, né? Com bem mais votos do que a Gessilane, ele com 49%. Natália, 11% e Gessilane, 38%. Na média, gente, considerando todos esses votos aí, o Votalhada aponta a saída da Gessilane nesse momento com 45,87% para 35% do Rodrigo e 19% da Natália. Só que, gente, se ela for sair, se a Gessilane for realmente sair em relação a esse embaixo aí com o Rodrigo, vai ser com uma diferença muito mais curta do que a gente está vendo nesse panorama aí. porque a situação está muito dividida, muito complicada e acho que a Gessilane, que pediu aí mais tempo para se mostrar no jogo, ela poderia ter se mostrado há tempo, gente. Você pode ficar uma semana no Big Brother e marcar para sempre como foi a Ariadna. Ou então sair aí na primeira semana e nunca ser lembrado, como talvez seja o caso do Luciano recentemente. Ela está aí já na segunda semana e não mostrou ao que veio. E para você, quem vai deixar o BBB? Deixa aí nos comentários. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.